Eu acho que essa crise política esportiva, o Juca falou da crise política militar, ela tem suas semelhanças, por incrível que pareça, tem suas semelhanças, pela fragilidade do poder, e é o momento em que a CBF vive o seu pior estágio sob a batuta do caboclo, enfraquecido, denúncia de assédio, um monte de coisa totalmente fragilizada no poder, e tem esse motim, como os companheiros falaram, ainda com algumas várias interrogações. Quem está liderando? Se está todo mundo junto? Se a comissão técnica está também junto? Enfim, de qualquer forma, eu acho que não dá para dissociar jogador que atua no exterior com jogador que atua no Brasil, comissão técnica para lá e outro grupo para cá. Não está. Ou está todo mundo junto ou não estão. Essa história de jogador que atua no exterior não querer jogar competição, ela me lembra, isso já aconteceu em alguns outros momentos, vários, por conta das férias, do calendário, do final de temporada, isso aconteceu em muitas outras seleções, com outras gerações. Não é o caso agora, porque em todo lugar do mundo, como disse o Mauro, está tendo competição. A Eurocopa, o Neymar está tão estenuado quanto o Mbappé, certo? O Mbappé está jogando, vai jogar a Eurocopa. E assim por diante. Então, essa janela que seria disputada, que seria disputada a Copa América, a tal data FIFA, ela é para todo mundo, para todo mundo que joga no calendário europeu. Então, isso não faz sentido para mim. Se é uma posição política deles, aí eu entendo que seja uma posição global. De qualquer forma, Tironi, o Tite, mesmo não querendo tocar ainda no assunto, ele está exposto nessa situação. Ou por compactuar com essa coisa, ou por conivência. Enfim, ele está numa situação desconfortável. Aliás, assim, eu tenho mil ressalvas ao trabalho do Tite na seleção brasileira. Porém, tenho que admitir também que poucas vezes um técnico da seleção brasileira pegou tantas crises políticas no cargo. Ele começou com o Marco Polo Del Nero, beijou ali, depois o Marco Polo Del Nero saiu, presidente interino, aí vem o caboclo. Essa convocação, ela começou com o escândalo Neymar e Nike no começo, passou uma semana de treinamento, agora é o motim. Então, o Tite também, vamos considerar que respaldo não está tendo muito. E aí surgem essas situações. Ah, vai deixar o cargo? Vai até o final nisso? Vai peitar? Ele tem também que se posicionar, de uma forma ou de outra. Uau!